A CIDADE NO BRASIL Está muito maior, né? Ah, é normal, amor! Oi? A gente está desde a 1 da tarde A CIDADE NO BRASIL atiha A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não funcionou Essa é a voz Está a CIDADE NO BRASIL Esse é o ingresso para mim E hoje está beleza? Está melhor Quero pegar meu ingresso aqui